É-nos pedido para calcular estes três limites e, como habitualmente, proponho que parem o vídeo e tentem primeiro calculá-los sozinhos. Então, quando olhamos aqui para o primeiro limite, a primeira coisa que poderíamos pensar poderia ser em calcular o limite de f de x à medida que x tende para menos 2, depois calcular o limite de g de x à medida que x tende para menos 2 e adicionar estes dois limites. No entanto, assim que olhem para os gráficos, vão ver que temos um problema. À medida que x se aproxima de menos 2 por valores inferiores, f, a função f está a tender para 1 e, à medida que x tende para menos 2 por valores superiores, a função está a tender para 3. Logo, em x igual a menos 2, a função f não tem limite. Também em g, à medida que x se aproxima de menos 2 por valores inferiores, a função está a tender para 3, mas quando x se aproxima de menos 2 por valores superiores a menos 2, a função aproxima-se de 1. Portanto, também g não terá limite à medida que x tende para menos 2. Por isso, à partida, poderíamos pensar que este limite, à medida que x tende para menos 2, da soma destas duas funções, não existe. No entanto, para este primeiro limite, vamos ver o que acontece se calcularmos os limites laterais. Queremos o limite à medida que x tende para menos 2, mas agora por valores inferiores a menos 2, de f de x mais g de x. Ora, este limite já conseguimos calcular. À medida que x se aproxima de menos 2 por valores inferiores a menos 2, no caso da função f, a função está a tender para 1. Isto será igual a 1. E no caso da função g, à medida que x tende para menos 2 por valores inferiores a menos 2, a função está a tender para 3. Portanto, mais 3. E este limite lateral é igual a 4. E o limite lateral, o limite de f de x mais g de x, à medida que x se aproxima de menos 2 por valores superiores a menos 2. Vamos ver, no caso de f, à medida que x se aproxima de menos 2 por valores superiores, a função está a tender para 3. Este limite será igual a 3 mais o limite de g de x, à medida que x se aproxima de menos 2 por valores superiores a menos 2, que neste caso é 1. Então, 3 mais 1. E este limite lateral também é igual a 4. Temos, então, dois limites laterais que existem e são iguais entre si. E a situação até está bem encaminhada. Agora, para podermos concluir se este limite existe ou não, para além dos limites laterais iguais, temos ainda de ver o que acontece à função soma em x igual a menos 2. Queremos calcular o f de menos 2 mais o g de menos 2. E isto vai ser igual a quanto? Vamos ver, f de menos 2 é 3. É igual a 3. E g de menos 2 também é 3. Então, fazemos mais 3. Logo, a função soma será igual a 6 quando x é igual a menos 2. Então, tínhamos realmente dois limites laterais que existiam e até eram iguais entre si quando x tendia para menos 2, mas, como o valor da função em x igual a menos 2 não é igual ao valor desses dois limites, a função não tem limite quando x tende para menos 2. Portanto, este limite não existe. Não existe. Vamos ver o segundo caso. No segundo caso, queremos o limite da função soma quando x tende para 1. Quando x tende para 1, vamos olhar para f, temos novamente uma situação em que a função f não vai ter limite quando x tende para 1. Quando x se aproxima de 1 por valores inferiores, a função tende para 2. E quando x se aproxima de 1 por valores superiores a 1, a função tende para menos 1. Já no caso de g, quando x tende para 1, por valores inferiores, a função está a tender para 0 e por valores superiores também está a tender para 0. E como g de 1 também é igual a 0, a função g tem limite quando x é igual a 1. Vamos ver o que acontece se também calcularmos os limites laterais. Limite quando x tende para 1 por valores inferiores a 1 de f de x mais g de x. Vamos ver o que será este limite. Olhando para f, já vimos que os limites são diferentes e dissemos que quando x se aproxima de 1 por valores inferiores a 1, a função está a tender para 2. Portanto, vamos ter que este limite é igual a 2 mais o limite de g de x à medida que x se aproxima de 1 por valores inferiores a 1, que vimos que era 0. Então, será 2 mais 0. E este limite lateral é igual a 2. E qual o limite de f de x mais g de x à medida que x tende para 1 por valores superiores a 1? Neste caso, no caso de f, a função está a tender para menos 1. Vamos ter igual a menos 1. E no caso de g, mais uma vez, tende para 0. Portanto, mais 0. E este limite lateral é igual a menos 1. E agora temos dois limites laterais que existem, mas são diferentes e não precisamos de fazer mais nada para concluir imediatamente que o limite de f de x mais g de x à medida que x tende para 1 não existe. Também este limite aqui não existe. Vamos ver ainda este terceiro limite. Quanto será o limite de f de x vezes g de x à medida que x tende para 1? Agora já não temos a função soma, mas a função produto. Mas vamos, mais uma vez, começar por calcular os limites laterais. Temos o nosso terceiro caso e queremos o limite de f de x vezes g de x à medida que x tende para 1 por valores inferiores a 1. Vamos então ver. Bem, vimos há pouco que à medida que x se aproxima de 1 por valores inferiores a 1, no caso da função f, a função tendia para 2. Portanto, vamos ter 2 vezes, agora o limite de g de x à medida que x se aproxima de 1 por valores inferiores a 1, que vimos que era 0. Portanto, 2 vezes 0, que é 0. Agora, o limite à medida que x tende para 1 por valores superiores a 1 de f de x vezes g de x. Este limite será igual a, à medida que x tende para 1 por valores superiores a 1, a função está a tender para menos 1, está a tender para menos 1, vezes o limite de g de x à medida que x se aproxima de 1 por valores superiores a 1. E vimos que este limite, que é a função neste caso, também está a tender para 0. Então, menos 1 vezes 0, que também é 0. Ok, então neste caso temos 2 limites laterais que existem e são iguais um ao outro. Vamos ver o que acontece à função quando x é igual a 1. Queremos saber quanto será f de 1 vezes g de 1. Ora, então temos que f de 1 é 2. f de 1 é 2, vezes o g de 1. g de 1, g de 1 está definido aqui, é igual a 0. Então, 2 vezes 0, que é 0. Então, neste caso, temos 2 limites laterais que existem e são iguais a 0. E a função também está definida e em x igual a 1 também é igual a 0. Então, neste caso, este limite existe e é igual a 0. O que temos aqui são 3 situações bastante interessantes. Poderíamos achar à partida que, querendo o limite da soma de duas funções ou do produto de duas funções, bastaria que o limite de uma delas não existisse para imediatamente não existir o limite da soma ou do produto. No entanto, vimos aqui uma situação em que esse não é o caso. Recorrendo ao cálculo dos limites laterais, poderemos ainda avançar nos cálculos e perceber que, por vezes, estes limites até podem existir.